Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal e galera, Destiny 2 tem personagem gay que é importante na trama Yabama Young e Royce estrelam trailer de lançamento do PES 2018 Bom galera, no Destiny 2 vai ter um personagem que é homossexual né, que ele é muito importante pro jogo durante a trama né galera É o Devrin Kay, que é um sniper que patrulha a European Dead Zone, que é em cima de uma igreja E ele é gay, em diálogos do atirador ele diz que espera seu companheiro Mark, com chocolate quente, queijo e outros condimentos E que assegura estar bem esperando por ele Bom galera, e quanto a isso não vejo nenhum problema né, até porque o homossexual né, ele é uma pessoa como a gente Não é nada diferente, é uma pessoa que merece respeito e não tem nenhum problema né, em estar colocando uma pessoa que seja gay nos games né Então, mostra que a Bungie está tentando ver a diversidade que tem no mundo né galera Então, não vejo nenhum problema nisso, desde que seja um personagem bom né galera Então, não vejo nenhum problema nisso, bem interessante essa notícia aí galera Bom galera, e o Aubameyang e o Reus, eles estrearam o trailer de lançamento do PES 2018 O Marco Reus, que joga no Borussia Dortmund, e o Aubameyang também que está no Borussia né Eles fizeram um vídeo né galera, que destaca a participação dos atletas na Gamescom 2017 Então galera, bota aí o trailer que está bem interessante Agora Agora Tabato aí 10 metros, irmãos, o que está acontecendo? A chance para ganhar, por favor! Opa, esse é o Mario, come on! Agora, mas, por favor! Muito forte, opa, muito forte! Tem uma linha de direção, também? Música Agora, já pode ganhar uma hora, vamos alcançar... É só uma resposta. Destino 2 a 1, 2 e 1, antes da... Música 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 Bom galera, o trailer tá bem interessante né A gente vê que os dois, o Aubameyang e o Rose Se divertiram bastante jogando o PES Espero que eles tenham gostado né Porque eu sou um grande jogador de PES Eu gosto muito dele né E galera, tá bem interessante esse trailer aí E o PES 2018 já tá disponível Acho que na versão temos se eu não me engano E quem quiser já pode baixar na PSN Galera, deixa um like aqui embaixo Se inscreva no canal, meu Twitter tá aqui embaixo Link na descrição galera E até a próxima, valeu Fui E aí E aí E aí Se inscreva no canal.